Oi gente, tudo bom com vocês? Então galera, no dia de hoje eu vou estar fazendo aquele bug de ficar invisível no chão e eu vou trollar as pessoas aqui no Brookhaven, isso mesmo que vocês ouviram. E galera, pra quem não sabe como funciona esse bug, é só você ficar pequeno, depois você fica deitado e coloca a sua skin do Roblox, que lá no avatar tem a opção de colocar a sua skin do Roblox. Você coloca e você fica bugado dentro do chão. E depois galera, que eu tiver feito o bug, eu vou estar trollando as pessoas. E vocês também devem estar se perguntando como que eu vou trollar as pessoas. E eu vou estar fazendo o que gente? O que eu mais gosto de fazer é tacar bomba na casa do povo gente, isso mesmo. E também eu vou aproveitar pra dar uma bagunçadinha tá gente? Mas não vai ser aquele nível né, dos vídeos de bagunçando as casas das pessoas. Porque nesses vídeos gente, eu bagunço muito mesmo a casa das pessoas. E quem conhece o canal sabe que eu bagunço mesmo. É verdade. E dessa vez eu vou tentar bagunçar um pouquinho menos né galera. Então, já que eu expliquei tudo pra vocês sobre o vídeo, bora lá. Tá fazendo o bug de ficar invisível no chão e trolando as pessoas do Brookhaven. Pessoal, acabei de achar uma casa pra gente tá trolando. Então, hoje eu vou até ficar pequena né. E agora é só invadir pessoal. Deixa eu pegar aqui o saco né. E é só invadir. E prontinho gente, já invadimos e tem uma pessoa ali. Mas eu vou ir correndo mesmo assim. Porque eu sou vida louca. Então, a gente corre mesmo. Tá gente, vamos torcer pra que ela não tenha me visto né. Porque eu passei correndo bem na frente dela. Mas eu acho que ela tá trocando o avatar. Então, tá de boa. Já vamos fazer o bug aqui. E prontinho gente. É assim que se faz o bug. É bem simples de fazer né. E funciona assim tá gente. Porque teve uma época que os bugs começaram a ficar assim sabe. Tipo, funcionavam as vezes. As vezes não funcionavam. E agora, esse bug aqui funciona tá gente. Então, podem fazer que funcione assim. E agora galera, eu vou começar a tacar a bomba. E a bagunçar a casa da menina. Só que galera, eu espero que essa menina aí não esteja off né. Vamos ver se ela tá ali mesmo. Porque eu passei correndo por ela. E ela tipo, nem prestou atenção e nem me viu. Tá, ela não tá off gente. Ela tá ali. E eu vou começar a trolar ela. Então, já vamos tacar bomba e bagunçar a casa inteira. Tá gente, ela parece bem confusa. E também, se eu estivesse no lugar dela, eu estaria né. Porque eu não saberia de onde estaria vindo os cones. E essa menina aí, tirou a casa. E só por isso, eu vou tacar uma bomba nela gente. Porque eu estou com raiva. Ela estragou o meu plano. E agora, eu vou ter que ir outra casa. Mas antes galera, eu vou tá roubando o carro da menina. Isso mesmo, só de raiva. Por ela ter estragado o meu plano. Então ó, já dá chão pro seu carro que eu vou tacar ele lá longe. E ela tirou o carro. Ô menina, para com isso. Afiné gente, essa menina aí só sabe tirar as coisas. Mas agora, eu acho que eu vou tá indo nessa casa aqui ó. Que acabaram de comprar. Então né, já vamos diminuir o nosso tamanho. Ficar bem pequenininha. E agora, é só invadir galera. Vamos tá invadindo a casa. E tomando cuidado pra ninguém ver a gente. Ó gente, eu acho que não tem ninguém aqui não. E na verdade, tem sim na janela né gente. A menina tá me espionando. E ela acabou de sair. Gente, que sorte. Agora a gente entra. E a gente fica bugado no chão. Aqui no meio da sala galera. É um ponto bom. Porque daí a pessoa entra. E eu começo a tacar bomba aqui no meio. Então tá ótimo. Ó, a menina tá vindo aqui. E quando ela entrar gente. Eu vou começar a tacar bomba. E bagunçar a casa dela. Ok, ela foi ali. E quando ela tiver vindo. Eu vou tacar uma bomba na cara dela gente. Porque sou nati louca. E tá que é bomba gente. Meu Deus do céu. Tá gente. Agora eu vou começar a encher a casa dela de cone. Na verdade, encher não né. Que no começo do vídeo eu falei. Que eu não ia exagerar tanto. Sendo que agora eu quero exagerar sim. Mas vamos controlar né gente. Vou colocar poucos cones. E vamos ver o que a menina vai fazer. E também gente. Eu acho que além de bagunçar com cone. E tacar bomba. Eu vou colocar um pouquinho de comida no chão né. Porque vai que essa menina aí. Tá com fome. E daí eu já deixo um presentinho pra ela. E ela teleportou. Ô menina, volta aqui. Eu deixei um presente pra você. E você tirou a casa menina. Tá igual a outra menina lá. Tirando a casa. Agora eu vou tacar bomba em você também. Galera, achei uma casa aqui escrito. Por favor não me roubem. E é claro que eu não vou te roubar. Porque eu sou muito humilde né gente. E vocês me conhecem. E sabem que eu sou a Nath humilde. Então ó. Eu só vou entrar aqui na casa pra dar uma olhadinha. Mas é claro que eu nunca vou roubar gente. Porque eu sou humilde. E eu não faço isso com as pessoas. É claro. E agora eu vou vir aqui no cofre. E fazer o que? Roubar gente. Isso mesmo. Porque eu quero que a pessoa venha. Pra eu tá trolando ela. Então né. Já vamos roubar aqui. E prontinho gente. Já roubamos. E agora é só esperar o dono da casa chegar. Então já vou vir aqui embaixo. E fazer o bug de ficar bugada embaixo do chão. Bem simples né galera. Só ficar deitada no chão. E colocar a nossa skin do Roblox. E prontinho. Já fizemos o bug. Gente do céu. O dono da casa acabou de chegar aqui. E eu vou começar a tacar bomba. E a bagunçar a casa inteira dele galera. Já vou começar aqui colocando os cones né. Bem básico. E tacando a bomba. Ok galera. O dono da casa tá vindo. Ele tá bem triste né. Porque roubaram a casa dele. Mas é sobre isso. E tá nada bem pra ele. Mas pra mim tá tudo bem. Porque meu plano tá dando certo. Eu só espero que ele não tire a casa. Igual as outras duas fizeram. E agora gente. Eu tive outra ideia que vai ser o que? Eu vou tá virando tipo um monstro. Pra tá assustando esse moço. Então eu já vou começar fazendo uma skin bem assustadora de monstro. Pra tá assustando esse moço. Então pessoal. Já acabei de fazer a minha skin de monstro. E depois eu vou mostrar ela pra vocês né. Porque vocês não conseguiram ver né. Que skin que eu tava fazendo. Mas daqui a pouco eu vou pular. E vocês vão ver qual skin que eu fiz. E enquanto isso. Eu vou tá tacando bomba. E colocando mais um pouco de cones no chão. E quando o moço tiver aqui no primeiro andar. Eu vou pular bem na hora. E assustar ele. Ok galera. Ele tá lá no segundo andar ainda. Então eu vou continuar tacando bomba. Pra ver se ele vai vir agora. Deixa eu ver. Tá. Ele tá descendo as escadas. E agora gente. É o grande momento. Vamos estar pulando. E assustando o moço. Tá gente. Ele tá lá em cima ainda. Então agora ele já tá aqui. Prontinho gente. Esse é o monstro que eu fiz. Só que eu tô com a camiseta do Nine Nights ainda. Então. Eu vou ter que tirar né. Deixa eu ver aqui uma camiseta que combine. Vamos colocar bem rápido. Porque ele tá lá. Ok. Deixa eu ver gente. Vai essa mesmo. Então né galera. Eu fiz um monstro bem aleatório. Mas eu acho que ficou bem assustador. Então. Eu vou pegar o machado. E sair correndo atrás dele. Então né gente. Ele tá bem de boa. Pra alguém que esteja sendo atacado. Moço. Você não tem medo de quem eu sou. Eu sou um bicho. Com cabeça de caveira. E uma asa. Totalmente aleatória moço. Você deveria ter medo de mim. É galera. Ele não se assustou nem um pouco. Então. Vou continuar aqui. Tentando ele com bomba. Com cone. Com um monte de coisa. Deixa eu ver. Tá. Parece que ele se mexeu. E agora. Ele tá correndo gente. Então significa que ele está sim. Com medo do nosso monstro. Como sempre. Já soltei aquela risadinha. Que vocês sabem. Que eu sempre solto né. Do nada. Um rá rá rá. E agora. Ele não tem pra onde fugir. Porque eu vou correndo atrás dele sim. Então moço. Como eu acabei de falar pra você. Não adianta fugir. Não adianta correr. Porque eu sou nati louca. E eu vou correr muito rápido. Atrás de você. E ele pegou o skate. E eu faço o que? Eu fico parada correndo atrás dele. Isso mesmo gente. Porque dessa vez. Eu não vou pegar nenhum veículo. Porque eu tô com preguiça. Então vou correndo assim mesmo. Afinal é gente. Esse povo do Broke. É muito doido. E. Eu tô cansada de correr atrás dele. Então. O bicho doido. Já vai embora do Broke. Mas então gente. Esse foi o vídeo. Como vocês viram né. Teve muita loucura. Esse povo tirando na casa. E o moço correndo né. Do bicho caveira. Mas. Eu espero muito mesmo. Que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou. Não esquece do like. E se é novo no canal. Se inscreve. E ativa o sininho. Mas lembrando a vocês. Que não confiem no sininho sempre. Tá galera. Porque o YouTube. Ele não fica mandando. A notificação dos vídeos pra vocês. Por isso que vocês. Acabam não conseguindo assistir. Então. Entre no canal todo dia. Que tem vídeo de tarde. E também pessoal. Compartilhem esse vídeo. Com os amigos de vocês. Pra eles estarem se inscrevendo. Aqui no canal. Tchau gente. E até o próximo vídeo. Tchau.